Música A gente, por que esse período, o principal motivo desse período do radar funcionar? É, porque na verdade nesse período a cobertura de nuvens na Amazônia é muito mais intensa, de outubro a abril. E portanto o tipo de informação que a gente tem, que a gente compra na verdade, do satélite que é acima de uma determinada altura, ele não tem a capacidade de detectar qualquer movimento daqueles que ilicitamente fazem a degradação da Amazônia. Então com essa aquisição de um novo tipo de sinal, nós vamos estar com a informação precisa e portanto com muito mais eficácia no combate a qualquer tipo de desmatamento na Amazônia. Ministro, o sistema usado hoje está ultrapassado e acaba facilitando para quem quer fazer o desmatamento faça? Não, eu não diria que está ultrapassado, é que ele é de outra natureza. Ele é uma órbita mais elevada e portanto ele não oferece com essa precisão. A própria existência de uma cobertura de nuvens muito intensa, ele é como se ele não conseguisse atravessar. O que nós estamos comprando, não diria que é necessariamente mais moderno. É uma outra qualidade de informação que vem a preencher essa lacuna desse período de cobertura de nuvens. Já começa a funcionar agora, esse ano? A ideia, porque na verdade, só para entender, nós vamos estar comprando, alugando, aqueles que tem, nós não temos, nós não vamos lançar um satélite. O que nós vamos fazer é comprar informações de satélites orbitais que possam passar essa informação e depois nós vamos também estar construindo uma base de recepção. Então, ele começa a funcionar no sentido que você aluga e recebe as informações e evidentemente, com o passar do tempo, a gente vai ter uma estrutura mais própria aqui, vamos dizer, no solo brasileiro para poder fazer essa recepção. Nós não vamos construir um novo satélite, está certo? Nós não vamos lançar um novo satélite. Nós vamos estar adquirindo essas informações daqueles que tem, como acontece com a informação de hoje, também não é nosso satélite. Nós também alugamos e compramos a informação. Mas qual é o prazo, ministro? Quando que essas informações vão começar a já ser usadas no combate? Eu creio que elas podem começar a ser usadas imediatamente, porque os satélites existem e, portanto, na medida que você faz o aluguel, eu teria só uma dúvida se, efetivamente, a estação de recepção, ainda não sendo a definitiva, se ela pode trabalhar com a provisória. Mas eu creio que imediatamente a gente já pode recepcionar essas imagens. Como é que funciona a fiscalização? Aí, eu imagino que é um processo de seleção, se tiverem várias, ou de edital, para de tal forma que o preço melhor e a qualidade melhor de imagem possa ser adquirida. Vai se dar na punição de quem faz o desmatamento ilegal? Vai, porque se eu tenho em tempo mais real, mais próximo às informações, eu tenho como acionar todo o meu sistema de proteção, de tal forma que a gente possa, primeiro, não permitir que aconteça, que se conclua o processo de degradação. E, evidentemente, se você vai prender pessoas que estariam trabalhando, essa punição será, vamos dizer, será mais efetiva. Tchau, tchau.